MÚSICA MÚSICA Eles não vão nos cavar Vamos pra cima porque Não importa quem Você e eu É buscar na frente E temos que resistir Não importa quem Você ou eu Certo de nós caímos Juntos até o fim A frente ao milhão E o levante ao imperial E o nosso É muito fácil É muito tempo Imagina um país Como o nosso com boas intenções Como sempre acreditei O nosso com boas O nosso com boas O nosso com boas Nós temos muito a dizer Não importa quem Você e eu Temos que andar na frente Temos que resistir Não importa quem Você ou eu Isso Claro que Talvez Não importa quem Você ou eu Isso Finalmente Estamos O que eu quero dizer é que eu quero dizer É um distanuo que já tem que eu vá Eu já errei